O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de direito do consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas cinco aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Estamos de volta hoje, então, para a nossa quarta aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema de nulidades no Código de Defesa do Consumidor. Para entender bem como funciona o sistema de defesa do consumidor, essa aula é importantíssima. Sem conhecer como funciona esse complexo sistema de defesa de nulidades do Código de Defesa do Consumidor, onde, além das nulidades expressas, nós temos as chamadas nulidades exemplificadas. Eu posso dizer a vocês que o curso de consumidor fica um curso manco. E aquele que diz saber o direito do consumidor sabe pela metade. Então, a partir do artigo 51 do Código, eu digo a vocês que é um momento delicado de compreensão do direito do consumidor, porque ali está exatamente a retirada de eficácia de várias cláusulas que o fornecedor, de alguma forma, tenta impor ao consumidor. Vamos dizer do sistema das nulidades exemplificadas, como funciona esse sistema das nulidades exemplificadas. E vamos ainda passar por algumas nulidades expressas. Como funciona o sistema de nulidades no Código de Defesa do Consumidor? Nós temos o artigo 51. O artigo 51 vai dizer, logo no caput, que são nulas de pleno direito todas as cláusulas relativas aos direitos dos consumidores que... E ali vem o elenco expresso do artigo 51, dizendo dos vários tipos de nulidade, das várias cláusulas que seriam nulas no contrato de consumo. Só que ali é bom prestar atenção, há uma pequena expressão, que passa um pouco desapercebida, mas que ela é de fundamental importância para ver por que esse sistema de nulidade no Código de Defesa do Consumidor é diferenciado. Porque ali são nulas de pleno direito, dentre outras, quer dizer, além do elenco do artigo 51, há ainda outras nulidades que o intérprete pode identificar. Então, você tem todos os incisos do artigo 51, que nós chamaríamos das chamadas nulidades expressas, e nós temos ali o sistema da nulidade também exemplificada. E aqui, essa nulidade exemplificada está exatamente nesse dentre outras. O que seriam esses dentre outras? Nós vamos tentar identificar aqui. Por quê? Chama atenção numa nulidade exemplificada, porque a nulidade no direito civil é a maior sanção que pode haver no direito civil é a sanção da nulidade. Sobretudo, a nulidade absoluta, como dispõe o Código. O Código de Defesa do Consumidor não trata de nulidades relativas. Como vocês sabem, a nulidade relativa, ela precisa da provocação do interessado, do lesado, para que haja a cessação dos efeitos. Só a partir do momento que ele aciona a máquina judiciária para haver declarada a nulidade relativa, é que a partir de então poderia haver a falta de efeitos, ou seja, a cessação dos efeitos daquilo que ele houvera pactuado. Diferentemente, na nulidade absoluta, de imediato, a partir do momento que o contrato é assinado, se já tem ali cláusulas abusivas, nós estamos falando de nulidades absolutas. E, nesse caso, todas as cláusulas ali, evadas com vício da nulidade absoluta, são nulas de pleno direito, ou seja, elas não se convalidam, elas são cláusulas que podem, que não geram, melhor dizendo, qualquer efeito. Mesmo que o consumidor não tome medida alguma, mesmo que ele demore três, quatro anos para agir, elas não estão sujeitas à prescrição. Porque as nulidades absolutas, outra característica das nulidades absolutas, do Código de Defesa do Consumidor, como do Código Civil, é que a declaração dessa nulidade é imprescritível, ou seja, não está sujeita à prescrição. Porque, sim, aquilo que é absolutamente nulo, não gera efeito. Diferentemente das nulidades relativas, as nulidades relativas estão sujeitas, sim, à prescrição, elas podem ser ratificadas pelo lesado e aquilo que era relativamente nulo pode passar a valer. E a declaração, e ela só surta em efeito, os efeitos de um contrato desses só são destruídos a partir do momento da sua declaração em juízo. Até então, elas poderiam surtir efeito. Então, veja que é uma diferença fundamental entre o regime das nulidades absolutas e das nulidades relativas. E o Código de Defesa do Consumidor adota o sistema das nulidades absolutas, diferentemente de outros regimes de defesa do consumidor. Por exemplo, o sistema europeu tem adotado, em matéria de defesa do consumidor, duas listas com relação a nulidades. Você teria uma lista negra, nessa lista negra, realmente, nós teríamos só nulidades absolutas, onde não há qualquer efeito, de imediato não surge o efeito, são imprescritíveis e em uma sanção realmente muito pesada. E você tem, ao lado das nulidades absolutas, você tem também as chamadas nulidades relativas, aquelas cláusulas que seriam simplesmente anuláveis. E isso vem numa lista à parte. Mas no direito brasileiro, quando se fala em relação de consumo e sendo o Código de Defesa do Consumidor de ordem pública, então se está dizendo. É nulo no Código de Defesa do Consumidor, é nulo de plano direito, nós estamos falando aí de nulidades absolutas e não de nulidades relativas. E as nulidades absolutas com todas as suas características. Veja bem. Nós temos a listagem expressa do artigo 51. Ali você tem, no inciso primeiro, que diz que anula de plano direito a cláusula que limite ou exonere o consumidor ou fornecedor da responsabilidade, limite direitos. A cláusula, logo em seguida, o inciso segundo, que obriga o consumidor a ressarcir custos de cobrança. Vem depois a cláusula que diz que, na verdade, pode haver limitação de direitos do consumidor, que não pode haver, melhor dizendo, e por aí vai. Até chegar a questão da cláusula das benfeitorias, que anula essa cláusula que estabelece a perda das benfeitorias. Você tem o inciso também que trata da vedação, da utilização compulsória da arbitragem. Da cláusula, também do inciso que dispõe sobre a nulidade, a abusividade da cláusula que estabeleça o cancelamento unilateral do contrato, sem que igual direito seja garantido ao consumidor. Da mesma maneira, a cláusula mandato, onde o fornecedor se auto-elege como representante do consumidor. E aí vai uma série de cláusulas que o legislador, a priori, já identificou como sendo abusivas e as indica para facilitar o trabalho do intérprete. Mas o que chama a atenção, conforme dissemos no começo da aula, não são propriamente as nulidades expressas. São propriamente as chamadas nulidades exemplificadas. O que seriam essas nulidades exemplificadas? Como identificar uma nulidade exemplificada? Poderia o intérprete sacar aí da sua imaginação aquilo que para ele seria uma nulidade exemplificada? Veja, imagina como ficaria, nós temos falado nessa aula o tempo todo aquilo durante o curso na questão da segurança jurídica. Como ficaria a situação da segurança jurídica, então? Se o intérprete, simplesmente por ser juiz, resolve dizer que uma cláusula não foi muito bem com aquela cláusula, acha, não, isso aqui não está previsto, mas eu entendo que estaria aqui presente uma nulidade exemplificada. Olha, não pode ser tão simples assim, porque se for tão simples assim, vai desmoronar o sistema, o sistema perde a sua credibilidade e não foi feito para isso. A nulidade exemplificada, ela existe exatamente para cobrir espaços onde o legislador expressamente não estabeleceu a sanção da nulidade, como dentro das nulidades expressas, mas é uma situação que se coloca ali, mas ela está totalmente em choque com todos os princípios do código. Quer dizer, o legislador não previu expressamente aquela situação de nulidade, mas analisando a cláusula em si, o magistrado percebe que tudo que aquela cláusula diz, contraria princípios básicos de defesa do código. Imagina a questão do princípio do equilíbrio contratual. O legislador se depara com uma cláusula e ali vê que aquela cláusula deixa a relação contratual totalmente desequilibrada. Nesse momento, o que o legislador, o magistrado diz, o intérprete, olha, essa realmente é uma cláusula que deixa o contrato profundamente desequilibrado. Mas olhando aqui nos incisos do artigo 51, eu não identifico nenhuma situação que essa cláusula pudesse ser afastada porque as nulidades expressas dela não cuidaram. Daí ele se perguntaria, mas essa cláusula em si, ela não está em choque com alguns dos princípios básicos do código e aí ele verifica que está em choque com o princípio do equilíbrio contratual. A cláusula deixa o contrato profundamente desequilibrado em desfavor do consumidor. E aí o que o magistrado pode fazer? Nessa circunstância, ele está autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor a identificar ali aquela que seria essa cláusula abusiva exemplificada. Mas veja, ela não é uma identificação arbitrária. Pelo contrário, ele a identifica plenamente a partir dos princípios que comandam o Código de Defesa do Consumidor. É por isso que o legislador não simplesmente, ao invés de deixar tudo taxativo, ao invés de deixar tudo já listado, ele preferiu dar essa válvula ao intérprete, de abertura do sistema ou intérprete, para que o consumidor, no caso concreto, não seja prejudicado por uma situação de desequilíbrio manifesto e o magistrado deixa de afastar a nulidade simplesmente porque falta essa previsão expressa, como a listagem expressa no Código de Defesa do Consumidor. E daí é por isso que ela está ali naquele Dentre Outras. Ou seja, o magistrado poderia sim identificar essa nulidade. Agora, nós vamos agora à primeira pergunta, que a primeira pergunta vai nos ajudar a resolver várias das questões que o Código de Defesa do Consumidor tem colocado em matéria de nulidades. Queria saber, é correto dizer que o juiz tem o poder de modificar as cláusulas nos contratos de consumo? Vigê, frequentemente se coloca a expressão de que o juiz modifica, tem o poder de modificar as cláusulas relativas aos contratos com consumidores. Particularmente, eu vejo como equivocada essa afirmação. Nenhum código dá ao juiz, fora em situações excepcionalíssimas, o poder de modificar a cláusula de um contrato. Nós já dissemos aqui no encontro passado, do poder excepcional, de modificar a cláusula preço. Aqui, quando o juiz depara com uma abusividade da cláusula, quando o juiz depara com uma cláusula nula, o que ele está fazendo? O que ele faz nessa circunstância? Ele não cria o direito. Ele não está criando ali uma situação nova, que não existia e ele simplesmente entende com base nas suas convicções que aquela norma deveria existir e que, em função daquilo, aquele contrato não deveria ter sido pactuado daquela forma. E ele vai, no lugar da cláusula, ele coloca outra cláusula. Se o juiz pudesse fazer isso, pegar uma cláusula do contrato com o som e, no lugar dessa cláusula, modificar essa cláusula, colocando outra cláusula no lugar, aí sim, o poder do juiz seria um poder de modificar a cláusula do contrato. E como ficaria, mais uma vez, a segurança jurídica? O juiz não é contratante. O juiz é um intérprete da lei. E, como intérprete da lei, na verdade, o que ele vai fazer é ver se aquela situação concreta, ela viola ou não viola o que diz a lei. Em sistema de nulidades, a atividade do juiz, num primeiro momento, ela é declarativa. O que faz o juiz? Identificando a situação de nulidade, seja ela expressa ou exemplificada, que ofende o Código de Defesa do Consumidor ou os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, o que faz o magistrado? O magistrado vai e afasta a validade daquela cláusula, porque validade ela nunca teve. Se a nulidade absoluta, ela simplesmente não existe no mundo jurídico. Então, o que ele faz? Ele declara que aquela cláusula não compõe o conteúdo do contrato. Mas ele não declara isso criando uma nova situação jurídica. A situação jurídica é aquela já prevista pelo próprio legislador, que aquela cláusula não tem nenhuma validade. Então, e no lugar dessa cláusula, o que acontece? Fica esse vazio? Coloca-se alguma coisa? Veja, no lugar dessa cláusula, o legislador não coloca nada, ou melhor dizendo, o magistrado não pode colocar nada. O que vai regular aquele vazio é o que a lei já prevê. É o que a lei já prevê para aquela situação, que o fornecedor não poderia ter regulado daquela forma que ele regulou, porque ao regular daquela forma que ele regulou, o que aconteceu? Acabou retirando o direito do consumidor. O que vem então para esse lugar dessa cláusula? Vem o que o direito já dispõe. Exemplo, imagina um contrato onde estabelece, numa das cláusulas, que o consumidor não tem direito a nenhuma indenização em função do furto de objetos, em função de qualquer dano que o fornecedor venha lhe causar em decorrência da execução desse contrato. Isso é muito comum, a chamada cláusula de não indenizar. Está ali previsto, no contrato, no contrato que o próprio consumidor assinou. Pois bem, como fica essa situação? Amanhã acontece a situação de dano, o consumidor, em função da execução do contrato, tem prejuízo de R$ 10 mil, ele vai reclamar com o fornecedor e o fornecedor simplesmente diz, olha, você não poderia assinar esse contrato por uma simples razão, por uma simples dificuldade, porque você não poderia, melhor dizendo, reclamar a execução dessa cláusula, do seu prejuízo, por uma simples razão. Você assinou aqui no contrato que concordou com a cláusula de que você não teria direito a indenização alguma, mas relembrando, e na grande maioria dos casos, nós estamos falando aqui de contratos de adesão, aquele contrato onde o consumidor se limitou a aderir ou não. Ele não teve a liberdade de negociar as cláusulas do contrato. Contratos formulários, pré-elaborados, o consumidor vai lá e adere. Pois bem, ele então vai à justiça e reclama com o juiz. Olha, Excelência, o que está acontecendo aqui? Contrato advogado e reclama com o juiz. Olha, Excelência, o que está acontecendo aqui? Foi dito aqui nesse contrato que eu não tenho direito a indenização nenhuma, eu tive um problema na execução do contrato e tenho aqui um prejuízo demonstrado de R$ 10.000. O juiz, analisando aquela situação, verificando a não conformidade com o código e, sobretudo, com o inciso I, que proíbe qualquer exoneração de responsabilidade do fornecedor, o que o juiz vai fazer? Neste caso, o juiz vai afastar a cláusula. Afasta a cláusula de não indenizar. E assim tem acontecido em centenas de situações como essas que são levadas ao judiciário. Aí é correto dizer que o juiz modificou o contrato para obrigar que o fornecedor indenize o consumidor? Em outras palavras, na cláusula que estava a não indenizar, o juiz colocou a seguinte cláusula. O fornecedor é obrigado a indenizar o consumidor no prejuízo de R$ 10.000? Bom, não. Ele vai ter que indenizar, o fornecedor vai ter que indenizar, sim, o consumidor nos R$ 10.000. Mas não porque o juiz criou essa cláusula, modificou a cláusula anteriormente prevista no contrato. Porque o juiz afastou a cláusula que não existia, que não tinha nenhuma validade para o ordenamento. Ele afasta essa cláusula. E no momento seguinte, ele chama a regular aquela situação o que está previsto como direito do consumidor. O que está previsto como direito do consumidor? No próprio Código de Defesa do Consumidor, logo nos seus primeiros artigos, diz, no artigo 6º, diz claramente que é direito do consumidor a reparação plena e integral dos danos materiais e morais. E o Código Civil estabelece, em matéria de responsabilidade civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano. O dano foi de R$ 10.000. O ordenamento manda que, nessa situação, você indenize esse dano na sua integralidade. O que o juiz está dizendo? Indenize o dano conforme determina o ordenamento. Essa cláusula que afastava essa responsabilidade pela indenização plena do dano, ela perante as relações de consumo, ela não é válida. Mas o juiz aí não criou uma cláusula de indenizatória. Essa, na verdade, a obrigação de indenizar é que já é pré-existente a celebração do contrato. Ele só tornou, ele só deixou mais evidente ainda a vigência desse pleno direito do consumidor, que é a reparação plena integral dos donos. Então, na verdade, o magistrado, respondendo a pergunta, ele não modifica a cláusula do contrato. Ele, na verdade, em matéria de abusividade, ele declara ou não declara a abusividade ou a nulidade de uma cláusula. E ao fazer essa declaração, aquela cláusula que já não poderia existir no mundo jurídico, ela dá lugar a quê? Ela dá lugar àquilo que o ordenamento, de uma forma geral, rege para aquela situação específica. Então, veja, como também diz o Código de Defesa do Consumidor, que não pode haver a perda total das prestações pagas em qualquer contrato de compra e venda ou em outras relações onde se estabelece, em função de implemento, a perda total das prestações pagas. Quando o juiz vai e afasta essa cláusula que estabelece a perda total das prestações pagas, o juiz não está modificando o contrato. Ele está, mais uma vez, repita-se, declarando como inválido aquilo que, a priori, o legislador já tinha dito que não teria eficácia nenhuma numa relação de consumo. Pois bem, essa primeira situação nos parece fundamental para compreender o sistema de nulidades e de abusividades dentro do Código de Defesa do Consumidor. Fazendo a ressalva aqui, como foi dito na aula passada, que, excepcionalmente, o juiz tem, sim, o poder modificativo da cláusula, mas, quando se trata de cláusula preço e, mesmo assim, em situações excepcionais, tal como disciplinado pelo artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Mas, conforme dito na aula anterior, é uma situação de extrema excepcionalidade e não se aplica, sim, corriqueiramente no dia a dia. Pois bem, agora, como identificar uma nulidade exemplificada? O intérprete está diante desse dilema, quer dizer, tem uma situação que ele não se conforma com ela. O consumidor levou essa situação para apreciação no judiciário. Essa situação é uma situação que não está listada expressamente como uma nulidade do Código de Defesa do Consumidor e se pergunta, como proceder nesse momento? Veja, aqui, no meu livro, eu tenho trabalhado alguns critérios que me parecem importantes para a identificação de uma nulidade exemplificada. Primeiro desses critérios. Veja, me parece muito difícil que uma nulidade exemplificada, ela possa ser identificada fora de algum dos princípios do Código, até para não dizer impossível que assim seja identificada. Eu vejo que o intérprete, ele precisa tratar com mais carinho o inciso 4º do artigo 51. No inciso 4º do artigo 51, nós vamos imaginar, nós vamos ter, na verdade, que o legislador estabelece de uma maneira muito aberta, né, algumas situações de nulidades, onde, na verdade, você trabalha dentro de princípios gerais do direito do consumidor. Eu pediria permissão aqui para ler o que diz propriamente o inciso 4º do artigo 5º do Código de Defesa do... o inciso 4º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Diz o artigo 51, 4, capte, são nulas de pleno direito, entre outras, as clausas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, aqui, nós temos, segundo o ministro Rui Rosado, né, dois critérios básicos para identificação de uma nulidade. Nós teríamos o que ele chama de duas clausas gerais. Nós temos uma cláusula geral da boa-fé, porque claramente se coloca aqui, estabeleço obrigações que sejam incompatíveis com a boa-fé, então fica claro que toda cláusula que seja incompatível com a boa-fé, nós estamos aí diante de uma nulidade, não é? De uma abusividade. E também ele coloca a outra cláusula geral, que seria a cláusula geral da lesão ou da vantagem exagerada, porque a lesão nada mais é que uma vantagem exagerada que se dá a outra parte, né, só que essa outra parte obtém essa vantagem de uma maneira indevida. E essa vantagem exagerada quase sempre está ou numa cláusula penal, ou numa transferência de responsabilidade. Então, aqui, proíbe-se a vantagem exagerada, proíbe-se uma cláusula contrária à boa-fé. E, por fim, isso complementando o entendimento que me parece correto do ministro Rui Rosado, eu busco identificar aquilo que seria uma terceira cláusula geral dentro do inciso 4º do artigo 51. E qual que seria essa terceira cláusula geral? Porque, ao final diz, eu estabeleço obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, já falamos lesão, sejam incompatíveis com a boa-fé, já falamos da cláusula geral da boa-fé, ou a equidade. Aqui falamos de equidade. Equidade é senso de justiça, é a justiça do caso concreto. É saber se, no caso concreto, aquele contrato é, se porta ou não porta, como, se comporta ou não comporta, melhor dizendo, como um contrato justo, como um contrato equilibrado para ambas as partes. Então, veja, há uma cláusula. O legislador não tratou daquela situação específica nas listagens expressas. Não falou, não é questão de perda de perfeitura, não é questão de arbitragem, não é questão de limitação de responsabilidade, não é questão de cancelamento unilateral do contrato, não é questão que envolva transferência de responsabilidades a terceiros, não é questão que trata do ressarcimento de custos de cobrança, porque tudo isso já foi listado expressamente pelo consumidor na lista do artigo 51. É uma outra situação. O legislador foi e identificou e nos deu o inciso 4º para que você possa identificar uma nulidade, outra que não aquela listadas no artigo 51, nos incisos do artigo 51. Daí, então, eu tenho que essas nulidades exemplificadas, elas devem, na sua grande maioria, serem identificadas a partir da violação a essas três cláusulas gerais do inciso 4º do artigo 51. Boa fé, vantagem exagerada, que é o mesmo que lesão e equidade. Então, a partir do momento que o legislador, que o intérprete se depara com uma cláusula que não está prevista expressamente como nulidade no sistema do artigo 51, mas ele percebe que, pela natureza daquela cláusula, ela é incompatível com o co-defesa do consumidor, com o sistema adotado pelo co-defesa do consumidor, o intérprete precisa fundamentar. Ele não pode simplesmente sacar daqui da cabeça dele e dizer, eu acho que isso é abusivo, porque isso, para mim, seria uma nulidade exemplificada. O trabalho de fundamentação do intérprete é, antes de tudo, um trabalho para a segurança jurídica. É para dizer, é onde ele, pela transparência, diz aos destinatários da proteção, diz ao juridicionado como ele encontrou aquela solução e deixa claro o raciocínio que o levou à conclusão que ele chegou sobre a abusividade, sobre a nulidade exemplificada de uma cláusula. Então, me parece muito difícil, para não dizer impossível, que uma nulidade exemplificada esteja fora do inciso quarto, porque de tão aberto, se ele não couber propriamente uma nulidade exemplificada, veja, essa nulidade não existe. Então, veja, há uma situação nova, não prevista no código. Então, onde é que ela vai se encaixar? Uma questão que se coloca e tem se colocado bastante é com relação às cláusulas nos contratos, onde não se estabeleceu de uma maneira clara qual o sentido daquela cláusula e ela acaba por limitar um direito do consumidor. Exemplo. Uma cláusula que, num contrato de seguro, diga que o segurado, ele, que a seguradora, ela não se obriga nas hipóteses de furto qualificado. É o seguro de automóveis e, na verdade, contra furto de automóveis. E, na hora de exclusão da cobertura, foi colocado no contrato, no contrato de adesão, que a seguradora, ela não se compromete em casos de furto qualificado. Pois bem, ali, nesse momento, o consumidor, ele é um leigo, então ele não sabe identificar o que é propriamente um furto, ele separa o que é furto simples de um furto qualificado. Então, o que seria isso? Daí que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que essa cláusula no contrato de seguro seria uma nulidade. Ela seria uma cláusula abusiva. Mas, veja que os incisos do artigo 51 não falam dessa nulidade. Então, seria uma nulidade exemplificada. Mas, nulidade exemplificada por ofensa a quê? Por ofensa, exatamente, ao princípio da boa-fé, no quesito da transparência, no aspecto da transparência. Essa cláusula, essa mesma cláusula, seria perfeitamente válida se, no contrato, o contratante, o fornecedor, explica de maneira muito clara o que é o furto qualificado para o consumidor, inclusive explicitando, dando exemplos de hipóteses de furto qualificado. A partir desse momento, não haveria nenhum problema na sua compreensão do que, propriamente, o contrato de seguro está excluindo. Então, como ele não fez isso de forma clara, não fez isso de forma adequada, os tribunais têm entendido que essa cláusula, aí, ofenderia a boa-fé. Veja, é uma nulidade exemplificada. Mas, não foi uma nulidade exemplificada que foi adivinhada, entre aspas, para fora do ordenamento. Ao contrário, ela foi identificada bem ali mesmo, no inciso 4º do artigo 51. E, assim, tem sido nas outras nulidades, uma outra nulidade onde esteja bem presente uma violação expressa do contrato, uma violação expressa, melhor dizendo, do princípio do equilíbrio contratual. Veja, é um desequilíbrio manifesto. Poderia, perfeitamente, enquadrar essa situação na última parte do inciso 4º, quando ele fala da equidade. Mas, não foi uma invenção do magistrado. Não está ali o magistrado, simplesmente, a colocar naquela situação uma cláusula que o ordenamento toleraria. Pelo contrário, essa cláusula, ela não resiste a qualquer confronto com os princípios clássicos do Código de Defesa do Consumidor. Agora, vamos aí à próxima pergunta. Nós, de certa maneira, já temos batido muito nessa questão da fundamentação. O juiz não pode, simplesmente, afastar uma cláusula dizendo que ela ofende a boa-fé. Ele tem que dizer por que ela ofende a boa-fé. Onde está, propriamente, o prejuízo do consumidor naquela situação específica. Conforme dissemos, a boa-fé, embora seja o princípio a que mais se recorre o magistrado, na grande maioria das situações, para afastar uma cláusula nas relações de consumo, não basta ele dizer, simplesmente, que é ofensiva a boa-fé. Na sua fundamentação, tem que vir claro por que ela ofende a boa-fé. Onde está a conduta do fornecedor e qual conduta diferenciada ele poderia ter tomado para não prejudicar o consumidor. E onde está, propriamente, o prejuízo do consumidor. E, veja, essa questão do critério do prejuízo é um critério que vem adotando a União Europeia para identificar situações que seriam ofensivas à boa-fé. Mesmo, inclusive, na forma de nulidades exemplificadas. O Superior Tribunal de Justiça teve um caso que ele julgou que parece bem paradigmático, bem referencial para a situação que estamos expondo. Houve uma cláusula de eleição de foro, em foro diverso daquele em que residia o consumidor. Então, a grande maioria dos tribunais tem dito que essa cláusula é abusiva. Ela, na verdade, acaba por violar vários princípios do Código. Ela viola, primeiro, a contratação de adesão. Então, geralmente, se escolhe o foro, se escolhe, entre aspas, o foro do fornecedor. Então, faz uma contratação em Brasília, o foro do fornecedor é de São Paulo. E amanhã, o consumidor, para provocar uma demanda com ele, teria que ir até São Paulo, gastar mais com o advogado, ter um custo maior na defesa. O que diz o Código? O Código tem um princípio claro, que é da facilitação da defesa do consumidor em juízo. Para além disso, muitos tribunais têm entendido que essa cláusula também ofende a boa-fé. Porque, nesse momento, sabendo que você está fazendo o contrato, você está pré-elaborando o contrato, você não poderia aproveitar dessa situação para criar algo, uma condição que alimente sua posição de vantagem. Ou seja, porque eu estou criando as cláusulas do contrato, o contrato de adesão à outra parte simplesmente vai aderir, eu coloco aqui um foro, que é o meu próprio foro, e que, de imediato, me facilita mais, me protege mais, eu gasto menos que se eu for submeter ao foro do aderente, da outra parte, que seria o consumidor. Então, é, na verdade, tratar o outro como ele não gostaria de ser tratado. E os tribunais também têm entendido que essa cláusula violaria a boa-fé. E onde está o prejuízo aí? O critério do prejuízo parece evidente, porque o consumidor que está sujeitando a um foro diverso do seu domicílio, e isso eleito num contrato, isso acaba por prejudicá-lo, onerar, deixá-lo tendo que suportar mais despesas, pagar mais, gastar mais para exercer a sua defesa ou para propor qualquer demanda. Pois bem, esse é o critério e assim a justiça vem decidir. Entretanto, houve um caso em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a simples cláusula de eleição de foro, por si só, ela não é nula. Depende, no caso concreto, de verificar se aquela cláusula impõe ao consumidor qualquer prejuízo. A cláusula de eleição de foro. O fornecedor é de Brasília, o consumidor também é de Brasília. E se elege o foro Brasília, onde está o prejuízo para o consumidor? Então, se não existe prejuízo para o consumidor, não é o conteúdo da cláusula em si, esse mesmo conteúdo que vai ser declarado nulo em toda e qualquer situação. Por isso que se diz, na nulidade exemplificada, você tem que identificar muito a situação concreta da vida, para ver se ali realmente há alguma situação, alguma patologia que estaria ferindo princípios básicos do Código. Olha, o foro foi feito, realmente indicado pelo fornecedor, mas o consumidor mora em Brasília, o fornecedor é de Brasília, então qual o prejuízo para o consumidor? Então, se não há prejuízo, e assim o STJ tem decidido, qual o sentido de se declarar uma abusividade no Código? Que uma cláusula é abusiva, seja inclusive na forma de uma nulidade exemplificada. E assim, reiterando, a União Europeia, toda vez que fala em violação da boa-fé, ela tem colocado ao lado da boa-fé a necessidade de se demonstrar que aquela conduta causa, melhor dizendo, um prejuízo significativo ao aderente ou ao consumidor. Então, veja, são situações onde você dá mais segurança à sociedade na interpretação, na aplicação do direito. E isso, na verdade, vem para deixar o sistema ainda mais sadio, o sistema ainda mais confiável, evitando, nessas circunstâncias, eventuais interpretações arbitrárias. Agora, identificando uma nulidade exemplificada, me parece que outro critério que deva ser utilizado, isso eu coloco também no meu livro, é saber a forma como foi exercida a autonomia da vontade naquela situação específica. Há contratos de consumo, em sua maioria, e isso é verdade, a grande maioria das contratações de consumo, ela, na verdade, as contratações são de adesão. O consumidor limita se aderir ou não àquela proposta pré-impressa, é assim na telefonia, é assim na energia, é assim no plano de saúde, e incorporação imobiliária, e assim por diante. Entretanto, embora em número menor, existem também nas relações de consumo, contratações paritárias. Contratações onde, na verdade, há uma autonomia da vontade equilibrada entre as partes, entre fornecedor e consumidor. Então, ao identificar uma nulidade exemplificada, me parece que o intérprete deva perguntar, primeiro, o modo como se deu o exercício da autonomia da vontade. Como diz o professor Oliveira Sessão, é evidente que uma contratação paritária produz uma vinculação maior que uma contratação de adesão. Para o aderente, a vinculação é menor numa contratação de adesão. Agora, num contrato paritário, você tem uma vinculação maior, mais efetiva, porque houve um espaço para negociar plenamente aquilo que é o ponto essencial de qualquer contratação, a elaboração das cláusulas. Você chega na elaboração das cláusulas, discute exaustivamente a elaboração das cláusulas, e, a partir daquele momento, chega-se ao bom termo na redação final. Então, evidente que o magistrado, nessa circunstância, ele perguntando e vendo que é uma contratação de adesão, ponto. O resultado pode ser diferente para validar aquela cláusula, se ali, no caso concreto, ele está diante de um contrato paritário com maior equilíbrio nessa negociação. Outro ponto, o Código de Defesa do Consumidor, também estabelece que a pessoa jurídica pode ser consumidora. E nós já dissemos isso na primeira aula. Imagina uma pessoa jurídica com um grande quadro de advogados, os melhores quadros, ela tenta amanhã invalidar uma cláusula de um contrato. É evidente na forma de uma anulidade exemplificada. É evidente que o magistrado tem toda a autoridade para, nessa circunstância, avaliar se realmente essa circunstância não deva ser levada em consideração para produzir maior vinculatividade para esse, entre aspas, consumidor, e deixar a cláusula sem ser tocada, sem ser declarada nula. Isso é o caso a caso. E, na verdade, o que ele vai verificar é se aquela situação concreta em si, ela é ou não produtora de prejuízo. Então, verificado, o modo como se deu o exercício dessa autonomia da vontade. Se por contratação de adesão, se por contratação paritária. Após isso, ele verifica. Essa situação é geradora de prejuízo? Olha, se é geradora de prejuízo, é evidente que aqui nós estamos diante de uma situação que, sendo contratação de adesão e sendo contratação e gerando prejuízo, evidente que a cláusula, ferindo aí o equilíbrio ou ferindo a boa-fé, ela deve ser afastada como nulidade exemplificada. Agora, não se verifica propriamente isso. É um contrato paritário. A cláusula que o consumidor alega que propriamente seria geradora de prejuízo, na verdade, ela é das circunstâncias da negociação ou da própria natureza do negócio. Então, veja, nessas circunstâncias, o magistrado tem que aferir as circunstâncias da contratação para saber por que aquela cláusula foi pactuada daquele jeito. Porque se as partes estavam numa condição melhor, inclusive quem se coloca como consumidor de autoproteção, aquela cláusula não é pelo fato dela dar uma situação, uma posição de vantagem ao fornecedor, que ela, por si só, será declarada nula. O magistrado, então, verificando esse grau da autonomia da vontade, como se deu essa autonomia da vontade, ele tende, vendo que isso que se alega como prejuízo, na verdade, é das circunstâncias próprias da negociação, então, evidente que isso deve ser mantido. Imagina, numa contratação paritária de consumo, uma cláusula penal que se mostre um pouco elevada fora dos padrões. Ao passo que, numa contratação de adesão, o magistrado toleraria uma cláusula entre 25% do valor total do preço pago. E, já numa contratação paritária, essa cláusula está aí por volta de 50% do preço pago. O magistrado avalia aquela situação, veja, aqui foi uma contratação paritária, isso foi bem informado que a outra parte, que se qualifica aqui como fornecedor, não poderia, nessa circunstância, correr qualquer risco de inadimplência, e, por isso, a penalidade deveria ser estabelecida de uma forma maior para inibir justamente essa inadimplência. E amanhã, essa inadimplência correndo, como a possibilidade de prejuízo desse fornecedor é grande, e não se esqueça que uma das funções da cláusula penal é exatamente a de prefixar, além de punir, prefixar as perdas e danos, e o magistrado, identificando que ali, com aquele inadimplimento, o prejuízo do fornecedor foi grande, por que, então, ele mexeu nessa cláusula? Por que, então, ele afastar essa cláusula, que, a princípio, apresentaria uma pena um pouco pesada? É as circunstâncias da contratação. É o caso como se deu esse contrato. Então, com esses critérios, evita-se aí uma interferência abusiva nas relações contratuais, afastando-se como abusivo aquilo que, propriamente, se mostra, pelas circunstâncias, como abusivo, e não qualquer tipo de cláusula, que, simplesmente, porque eu declarei essa cláusula como abusiva no outro contrato, nesse também eu vou declarar. Vamos, agora, para a terceira e última pergunta do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de saber se pode ser pactuada a arbitragem nos contratos com consumidores. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é nula a cláusula que estabeleça a utilização compulsória da arbitragem. Então, quando ele fala em utilização compulsória da arbitragem, ele está dizendo o seguinte, a arbitragem aqui não foi negociada, houve uma imposição. E qual é a forma de se impor as coisas, as cláusulas aos aderentes, aos consumidores, sem negociação? É nas contratações de adesão. Então, toda vez que tiver uma cláusula de arbitragem no contrato de adesão, de imediato, pelo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula é uma cláusula abusiva, ela está dentro de uma nulidade expressa. Ah, então quer dizer que poderia haver arbitragem pactuada de forma válida em contratos de consumo? É raro, mas pode ocorrer, sobretudo, como falamos anteriormente, nas contratações paritárias, nos contratos onde há uma liberdade de fixação por parte do consumidor do conteúdo do contrato. Se existir nesse contrato paritário, a arbitragem foi contratada dentro desse contrato, o que o Código está dizendo? Aqui ela não é compulsória, porque houve livre negociação, houve, cada um pôde, teve, o consumidor teve, na verdade, condições de autoproteção, inclusive condições de dizer que não queria a cláusula. Se ele dissesse que não queria a cláusula, assim seria aceito e a cláusula não estaria no contrato. Então, é possível, sim, nessa circunstância, a cláusula de arbitragem nas relações de consumo, desde que sejam contratações paritárias. Elas, na contratação de adesão, elas estão vedadas pela lei da arbitragem geral, que não admite cláusula de arbitragem nos contratos de adesão, mas lembre-se que nem toda contratação de adesão é de consumo, há contratos de adesão que não são contratos de consumo, e não os contratos com consumidores. Sendo de adesão, com muito mais razão, elas têm tudo para ser interpretadas como impostas compulsoriamente aos consumidores, e nos contratos paritários elas valeriam. É aquilo que dissemos quando falamos da identificação de uma nulidade exemplificada. O juiz primeiro observa o momento como se deu a autonomia da vontade, como se deu, na verdade, o exercício da autonomia da vontade. Se essa autonomia da vontade se deu de uma forma paritária, ele tende a validar essa cláusula. É o que acontece com a arbitragem. Veja que esse é o espírito do código, de proteger sempre que possível a vontade do consumidor, quando assim ele, em condições conscientes, teve realmente plena convicção daquilo que ele estava contratando. E depois não faz sentido ele recorrer ao judiciário para querer afastar aquilo que conscientemente ele contratou e conscientemente assumiu os riscos. É o caso típico da arbitragem. Agora, veja o seguinte. Eu gostaria de tratar, por fim, aqui, chegando já ao final da nossa aula, dizendo que não vale, o código estabelece aqui em um de seus incisos como cláusula abusiva, não valendo, assim, a pactuação. O inciso 11 do artigo 51, que diz que são abusivas as cláusulas que autorizam o fornecedor a cancelar unilateralmente o contrato. Essa situação acontece muito quando? Acontece muito quando o consumidor entra numa situação de inadimplência, de atraso no pagamento das prestações. E aqui pergunto o seguinte. O contrato já estabelece que, diante do inadimplimento, o fornecedor pode cancelar o contrato ou pode rescindir esse contrato. E aqui a jurisprudência tem evoluído, com base, inclusive, nesse inciso, para dizer que apenas, excepcionalmente, a inadimplência do consumidor levaria ao cancelamento automático do contrato. Por quê? O que busca o ordenamento é que o contrato que cumpre a sua função social é o contrato que é plenamente executado. Se o contrato não é plenamente executado, ele não vai satisfazer a sua função social, seja para o fornecedor, seja para o consumidor. Então, busca-se quase sempre o quê? Se possível, preservar o contrato, a existência do contrato, e não destruí-lo com a rescisão, com o cancelamento. Neste aspecto, se o consumidor quer continuar a relação contratual, embora inadimplente, o que o ordenamento tem dito nessa circunstância, e assim tem sido a interpretação. Tem que ser dado a ele o direito a purgar a mora. O que quer dizer purgar a mora? Purgar a mora, tal como estabelecido no artigo 395 do Código Civil, e bem assim no seu parágrafo único do 395, é possibilitar ao devedor que está em atraso, que não teve no momento do vencimento da obrigação, condições de realizar o seu adimplemento, o seu pagamento, que ele possa, confessando sua situação de atraso, pagando a multa estipulada, os honorários de advogado e os juros de mora, permitir que ao invés daquela relação ser destruída, que ela continue. Ela continue como? Ele purgando a mora, estabelecendo uma espécie, se autopunindo, porque ali ele vai pagar a multa, vai pagar os juros de mora, vai pagar ainda os honorários de advogado. Então, nessas circunstâncias, não tem porquê simplesmente cancelar o contrato se o consumidor se dispõe a continuar nessa relação contratual. O que a jurisprudência tem exigido apenas, os tribunais têm exigido? Que o consumidor não demore tanto tempo e pode dizer que ele tem interesse útil na realização da prestação. E poderia o fornecedor enjeitar essa prestação em atraso? Olha, me parece muito difícil se a iniciativa do consumidor se dá num prazo razoável. Por quê? O fornecedor está no mercado. Se ele está no mercado, imagine se há uma inadimplência no caso de fornecimento de veículos. Ele simplesmente vai retomar o veículo? Ora, ele vai retomar o veículo para quê? Para colocar aquele veículo novamente no mercado. Não quer dizer um contrato individual onde aquela prestação não mais seria útil num contrato não sujeito às relações de consumo. O fornecedor, como o profissional, vai continuar colocando aquele carro no mercado. Não vendeu, retomou do consumidor, vai vender para outro. Então, com muito mais razão, o consumidor, ele próprio, que celebrou o primeiro contrato, poderia querer, com a purgação da mora, pagar a multa, pagar os juros de mora e, assim, resolver o problema da mora e continuar no contrato. Seria abusivo um simples desfazer desse contrato. É assim também na aquisição de imóveis ou na aquisição do loteamento. O consumidor está em mora, mas, uma vez notificado, ele, mesmo que seja para o cancelamento, ele pode ir a juízo, a justiça, sim, tem decidido os tribunais, tentar purgar a mora para conservar válido aquele contrato. Essas são situações básicas, muito importantes, para a defesa dos interesses dos consumidores. Então, já que estamos chegando ao final, vamos fazer aí um breve resumo do nosso encontro de hoje. Primeiramente, nós temos que, no Código de Defesa do Consumidor, você tem dois regimes de nulidade, mas todos tratando de nulidade absoluta. Um regime de nulidade exemplificada, e um regime de nulidade expressa. A nulidade expressa são aquelas que estão no inciso. As nulidades exemplificadas são aquelas, basicamente, que estão cobertas pelas clausas gerais, da lesão, da boa-fé e da equidade, no inciso 4º do artigo 51. Uma nulidade exemplificada tem que ser identificada a partir de quê? A partir de violações bem definidas aos princípios do Código. Seja o princípio da boa-fé, seja o princípio do equilíbrio contratual, seja o princípio, inclusive, que veda a vantagem exagerada para o fornecedor. E, no mais, aquelas outras nulidades, que são as nulidades expressas, onde ali o intérprete vai fazer um trabalho observando se a situação da vida, se a situação contratada, ela realmente afronta diretamente aqueles incisos. Quero agradecer por sua atenção no encontro de hoje e nós voltamos na próxima aula para a nossa quinta, melhor dizendo, e última aula do nosso encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br e-mail para saberdote.